Salve a natureza! Eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistã e hoje o bicho vai pegar com o rato que toma banho Mostrando um bichinho na frente das câmeras é lindo maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz A partir de agora o bicho vai pegar Com certeza você viu se deparou aí na sua timeline do Facebook ou no WhatsApp esse vídeo aí onde supostamente um rato está se ensabuando parecido com um ser humano, né? Olha como ele se esfrega aí Bom, se você gostou desse vídeo achou ele bonitinho, compartilhou eu tenho que dizer uma coisa você foi totalmente enganado Primeiramente, esse vídeo não traz um rato coisíssima nenhuma e isso não é uma coisa tão difícil de perceber basta procurar Cadê o rabo do animal? Não tem rabo Como é que vai ser uma ratazana sem um rabo desses aqui? Pois é Opa! Coloquei no lugar errado quase que pegou fiz um piercing aqui agora Então já começa o erro por aí não é um rato Agora que roedor que é esse? Pois é Eu também tive que pesquisar Todo mundo me mandou esse vídeo achando que era um rato sabendo que eu gosto um pouco dos ratos Aliás, eu fiz até uma live no Instagram de uma hora falando sobre esse tema Só que o pessoal continuou, né? Eu um idiota não consegui salvar o negócio ali Na hora de apertar o botão salvar eu pulei ali depois que eu vi não consegui voltar mais Então eu perdi uma hora de conteúdo aí falando sobre isso É uma merda mas a gente fazer o que? A gente faz um outro faz um menorzinho pro YouTube mas eu vou ter que fazer porque o pessoal não para ainda de me perguntar se isso é verdade mesmo e agora estão começando a perceber a verdade saiu já em alguns lugares a verdade estão compartilhando não só o vídeo como a verdade é uma descoberta aí que fizeram que não é assim tão descoberta na verdade é uma coisa meio óbvia e também está todo mundo querendo saber se é verdade essa descoberta então está todo mundo aí na dúvida nessa história do rato tomando banho O roedor que está sendo mostrado é uma pacarana Sim eu tive que pesquisar também um roedor aí do norte da Amazônia o nome científico é Dinomesbranique então talvez esse vídeo nem brasileiro seja pode ser um vídeo aí vindo da Colômbia Venezuela algum desses países aí que também fazem fronteira ali com o norte com a Amazônia porque é a origem a região a região com a origem da origem viu gente você mistura as duas palavras e você é um merda a origem desse animal é ali na região Amazônica Norte então por isso esse vídeo provavelmente foi feito lá vamos lá dos fatos desse vídeo bom primeiramente o animal estava ensabuado então alguém o ensabuou pra você ensabuar um roedor se ele for silvestre eu acho muito difícil principalmente se for um animal desses ele vai te morder então provavelmente esse animal já deve estar aí acostumado com um ser humano pelo menos pra ele ter deixado ser ensabuado dessa forma eu só consigo imaginar essa hipótese e aí que está todo mundo falando o rato ou melhor a pacarana do vídeo ela está sofrendo por isso que ela está tentando remover aquela espuma do corpo não é mesmo? obviamente eu acredito pelo menos eu prefiro acreditar que as pessoas que fizeram isso com o animal são simplesmente idiotas não sabem acharam aquilo engraçado e gostaram e gostaram da reação do animal não estão fazendo aquilo simplesmente por maldade porém visivelmente o animal ele está ali numa posição num movimento num comportamento de que ele não está nada confortável com aquilo eu vou mostrar pra vocês como eu mostrei na live na live aquela live foi perfeita quando é perfeito o negócio a gente vai lá e perde é uma maravilha eu vou passar depois um azeite na dona petúnia pra hidratar a pele dela e aí eu vou aproveitar que ela vai começar a se limpar se limpar como um rato de verdade mesmo e vocês vão ver como é diferente do vídeo mostrado certo? agora uma outra coisa e aí desmistificado esse vídeo nós temos uma outra pergunta mas e aí o rato normal? o rato ele pode tomar banho? sim ele pode tomar banho mas a primeira coisa de todas é não ensaboe o animal inteiro como naquele vídeo você tem que tomar muito cuidado com as mucosas com a boca com o olho do animal com as orelhas pra não entrar água portanto você tem que fazer uma coisa super delicada eu faço eu pego só passo a mãozinha assim em cima do sabão quando preciso dar banho nelas quando tá uma situação assim feia porque agora sim eu não posso me complicar agora o que eu vou falar porque olha só o rato ele é muito sujo graças a nós que damos muita oportunidade muito abrigo comida fácil né com os entulhos com o lixo porém se não fosse isso o rato seria limpo é mais ou menos assim defina limpo o rato ele é limpo como qualquer outro animal se ele não tiver contato com o lixo porém o rato ele é meio foda-se o rato ele tá meio nem aí com tudo então essas moças aqui elas vão na rede delas elas se agrupam dessa forma aqui ou até mais confortável ainda uma em cima da outra é uma empilhação de rato elas levam comida ali pra cima urinam aí ficou rolando em cima da urina então gente de vez em quando é bom a gente dar um banho nesses animais porque tem vezes que eles estão fedendo mesmo e só deixar eles por conta própria ali só trocar a gaiola só limpar a gaiola não adianta portanto é sim possível dar banho num rato sempre com muito cuidado eu vi o pessoal também falando que dá com shampoo de bebê que é pra uma pele mais sensível enfim uma coisa que é verdade que eu não posso deixar de falar que é um fato é que todos esses produtos aí que a gente passa já foram testados em ratos provavelmente ou em coelhos ou em algum animal semelhante você pode ficar tranquilo em passar isso no seu animal é meio trágico falar isso porém é verdade fazer o que? não deixam testar em condenados por exemplo isso seria a minha solução não aí vem direitos humanos você não pode coitado do cara ali que estuprou tudo bem aí testa nos coitados dos ratos é uma merda mas é verdade então não tem tanto problema assim você usar um shampoo pelo menos de bebê né pra você higienizar o seu pet então agora eu vou colocar um vídeo aí da petunia se limpando pra você entender melhor dar uma olhada uma comparada melhor aí com o vídeo original e depois desse maravilhoso vídeo desse rato pelado se esfregando todo ai meu Deus olha que sono que tá aqui fica aqui o meu último recado não acredite em tudo que tá na internet principalmente quando tem a ver com ciência com animais etc vai atrás pra saber se aquilo é verdade imagina quanta gente não compartilhou por aí esse vídeo achando que era um rato achando que ele tava feliz e agora que descobriu também né então tudo a gente tem que pensar pra dar uma pesquisada básica antes de sair por aí compartilhando se não muitas vezes a gente tá espalhando uma informação que é falsa certo? e outra coisa desumanizem os animais na sua cabeça ó vou até tirar essa porra aqui deve estar lindo parecendo o pica-pau desumanizem os animais das suas cabeças os animais não agem como nós o rato ele não toma banho e se esfrega ali bonitinho igual a gente não é assim que funciona a gente tem que parar de pensar que os animais são mini seres humanos tá certo? cada um tem os seus comportamentos as suas características as suas necessidades ou não então é muito importante aí a gente pesquisar sempre que vai falar de um bicho sempre que vai adquirir um bicho sempre que vai interagir nossa te dei um tapa agora coitada coitada já chega pelada já não tem um olho ainda faz isso comigo desculpa seria maravilhoso se toda vez que alguém fosse falar sobre algum bicho tivesse que ter a supervisão de algum biólogo você vai tirar uma porra de um documento tem que ter assinatura de 500 caras uns caras que você nunca nem viu na vida não sabe nem se o cara existe mesmo se é ele mesmo que tá assinando se a profissão existe mas precisa estar ali 15 assinaturas senão o documento não é válido agora repórter pode postar qualquer merda a ver com bicho qualquer coisa de biologia sem nenhuma aprofundamento sem nenhum perdão aprofundamento científico e passa passa a batida eu lembro também uma vez teve um caso de uma cobra cega que passou no Globo Esporte o jogador do campeonato da Paulista inclusive essa merda que tá começando agora meu time não dá nem ânimo de ver ele jogando um torneio decente imagina o Paulistão eu quero que se dane São Paulo tô muito feliz com você enfim nesse caso o cara foi lá chutou um animal que não tinha nada a ver e eles só falaram assim falaram da cobra cega que foi agredida ninguém nem explicou o que é uma cobra cega que não tem problema nenhum não foi dito que o cara fez errado como proceder naquela situação não só é feito sensacionalismo que é isso que a mídia quer é isso que dá audiência nessa merda é uma pena vamos ver quem sabe um dia pra você falar sobre animais pra você falar alguma coisa sobre natureza você tenha que ter um pouquinho de propriedade comprovada um pouquinho de estudo não basta você ser um repórter doido atrás de audiência tá certo então eu termino aqui esse bicho vai pegar isso até que foi leve foi tranquilo é porque eu já tinha feito outro vídeo lá no instagram me acompanha no instagram também já deve ter saído de lá já faz mais de um dia porém eu tô sempre postando umas coisas bem legais inclusive na history você pode acompanhar como é que é meu dia às vezes aqui em casa ou no trabalho tá certo então a gente se vê no próximo vídeo e o bicho vai pegar com mais um assunto que já tem uma fila de assuntos esse ano que o bicho vai pegar podem ficar tranquilos podem ficar tranquilos que a série vai continuar com tudo tá certo então salve a natureza e eu fui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti